Olá, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica de trabalhar com materiais diferentes usando a silhuete, usando arquivos de corte. E esse aqui é um personagem da minha coleção pequeninos e eu vou mostrar passo a passo para vocês como eu fiz essa moldurinha, esse quadrinho. Bom, para fazer o quadrinho eu usei uma moldura que é um arquivo de corte meu. Eu fiz o corte dela usando a silhuete portrait, usei papel craft 240 gramas e fiz uma pátina falsa, vou deixar linkado aqui o vídeo de como eu faço isso e fiz um fundo com a impressão de um papel digital. Fiz o corte do EVA que também vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo de como fazer o corte na silhuete curio e fiz o corte nos papéis no que eu queria fazer branco e no que eu queria fazer o detalhe do olhinho e os cílios. Para pigmentar o EVA nós vamos usar giz pastel oleoso, vou usar cola quente, vou usar cola pano e a gente vai pigmentar aqui agora. Eu vou usar o giz pastel da tonalidade um pouquinho mais escura do que a cor da pele da ovelhinha que eu quero que fique detalhezinho aqui para a gente ter a noção, né, de profundidade aqui dos detalhes do rostinho dela. Vou passar onde eu quero fazer a coloração e vou esfumar com o dedo mesmo. Vou fazer isso na parte do rostinho dela onde eu quero fazer a coloração e agora vou fazer a bochechinha também fazendo o mesmo processo. vou fazer o detalhe, um detalhezinho no narizinho dela, vou usar o branco para a gente fazer um pouquinho de luz aqui e vou escurecer só em um dos lados depois também usando um pouquinho do marrom mas nada muito forte, só para realçar um pouquinho essa lateralzinha aqui do EVA vou posicionar aqui onde eu quero que ela fique para a gente colar, antes mesmo de colar, posiciona certinho vou colar o olhinho como é papel, eu vou usar cola pano ajeitar aqui os cílios vou colar o outro olhinho vou posicionar onde eu quero colar vou posicionar aqui o cabelinho dela agora que eu já sei onde eu vou, onde eu quero colar, então eu já posso passar cola aqui e ir fixando sempre bem pouquinho a cola quente para não marcar o papel e agora eu vou posicionar novamente os olhinhos para ver onde eu quero colar para ficar o mais centralizado possível vou colar o outro aqui vou colar o outro aqui a gente usa cola pano mesmo agora vou colar o narizinho eu gosto dos meus personagens sem boquinha, então eu fiz a minha ovelhinha sem boquinha mas você pode fazer com boquinha, com ou sem bochechinha o arquivo de corte tem o arquivo da bochechinha que é um circulozinho para colar mas eu não quis colar não eu quis fazer assim, esfumado mesmo usando o giz pastel agora eu vou passar cola aqui no papel no EVA bem pouquinho a cola e colar sobre o papel para ficar essas duas texturas poderia ter usado também fita banana mas como o EVA já é um pouquinho mais grossinho não tem necessidade aqui nesse caso mas se quiser usar pode vou posicionar aqui onde eu quero colar esse meu EVA para eu fazer o corte na Silhouette Curio eu passei um pouquinho de cola spray aquela da 3M para ela aderir bem na base para cortar certinho então assim se a sua base está com pouca cola você tem que fazer com que o EVA fique bem aderido na base para ele cortar porque senão ele não fica bom então eu sempre uso um pouquinho de cola spray da 3M no EVA para fazer o corte na Silhouette Curio com todas as partes coladas eu vou colocar aqui minha ovelhinha o rostinho dela aqui no meu fundo esse fundo como eu falei é um papel de scrapbooking digital impresso fiz a impressão também no papel offset é tudo muito rapidinho de fazer muito facinho de fazer eu acho que fica super fofo para dar como lembrancinha para decorar o ambiente eu gosto muito desse tipo de de projeto de scrap híbrido aqui eu cortei dois triangulozinhos juntos para fazer uma gravatinha colei um botão adesivo e vou colar aqui agora aqui nesse caso eu vou usar a fita a fita banana para dar uma altura detalhezinho aqui não preciso colar dos ladinhos não eu quero que fique assim mesmo soltinho era esse meu projeto de hoje espero muito que você tenha gostado se gostou curte não deixe de se inscrever no canal compartilhem com os amigos beijos tchau 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 tchau